E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03s. A dica é sobre como você configurar um bloqueio de tela por PIN, um PIN numérico, ou seja, é uma senha aí definida só por números que vai proteger o acesso ao Android do seu celular. Então o que nós vamos fazer nesse momento é isso, vou agora na tela de configurações, clico para cima, procuro pelo app config, configurações e clico uma vez. Vai chegar aqui nessa tela que tem várias configurações. Vou acessar agora essa aqui, tela de bloqueio, clico em cima. Depois eu vou aqui em cima em tipo de bloqueio de tela, clico em cima de novo. Eu tenho várias opções aqui. Vamos ver nessa que é o PIN, tem uma segurança média alta e eu clico em cima. Ele vai pedir agora para que eu coloque um PIN que tenha no mínimo 4 dígitos, no máximo ele não informa. Então você vai fazer um PIN aí bem elaborado para ficar bem seguro, mas que você também vá lembrar. Não vai esquecer aí o PIN para você não ter erros. Então eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um PIN fácil, mas esse aqui é só teste. Vou clicar em confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, vou clicar aqui em OK. Depois ele vai chegar aí na tela de notificações, você escolhe se quer receber notificações ou não aí na tela. Quando ele estiver lá na tela de bloqueio, eu deixo desativado, não gosto dessas notificações. Acho chato. Vou clicar aqui em concluído, posso fazer o backup desse PIN. Utilizando a conta da Samsung, eu não uso esse recurso. Beleza, vai ter mudado lá em cima para PIN. Ao chegar aqui, agora nós vamos fazer o teste. Lembrando que eu vou deixar na tela final, no comentário fixado e aí na descrição do vídeo uma playlist que está sensacional com muitos outros vídeos que já foram gravados desse celular e você não pode perder. Se você aí não for inscrito do canal, também já se inscreva. Aproveite para ativar o sininho e receber o alerta dos próximos vídeos. Beleza. Chegou aqui. Se eu vir aqui, bloquear, vou desbloquear. Cliquei para cima e vou ficar preso nessa tela até acertar aqui o PIN. Coloquei um PIN errado. OK. PIN incorreto. Não tenho acesso ao Android. Coloquei o PIN correto. Vou aqui. Opa. Tem um tempinho aqui. Eu passei do tempo. Vou clicar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Prontinho. PIN aqui. Correto. Já acessou. Show de bola. Aqui já está com acesso ao Android. Quero remover. Vou acessar a mesma tela. Configurações. Vou aqui em tela de bloqueio. Vou em tipo de bloqueio de tela. E tenho que colocar o PIN correto. Então, tenho que saber qual é o PIN. Clique em próximo. E agora é só escolher qualquer uma outra. Vou voltar para deslizar aqui. E pronto. Já mudou para deslizar. Bom, pessoal. Essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.